Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Costa, de Salvador, Bahia. Fui concursado de um conselho aqui em Salvador. Prestei serviço durante cinco anos e fui demitido sem processo administrativo, sem nenhuma motivação. Mantenho um processo de reintegração à justiça e em breve os meus direitos serão a mim devolvidos. Eu sou candidato a vereador de Salvador, Bahia, agora em 2016. Eu aprendi e sigo um princípio. Não despreze o dia das pequenas coisas. Vejam, nossa causa a nível jurídico já está praticamente definida com o julgamento da ADI 17-17 e o julgamento da ADI 21-35 que a gente aguarda o julgamento final. E nós, como categoria, já entendemos que a nossa causa também depende da esfera jurídica, política. E por que não a gente eleger o primeiro político representante da categoria no nível mais baixo, no primeiro degrau, no nível de vereador? É o primeiro passo. Nós começamos assim, buscamos essa representatividade. O vereador eleito, ele vai procurar dentro do seu partido articular com os políticos eleitos com mandatos de deputado federal e de senador para angariar apoio à nossa causa. Não vamos desprezar o dia das pequenas coisas porque a gente começa assim. A gente começa elegendo o vereador, depois ele passa para deputado estadual, depois ele vai subindo, depois ele vai se articulando. Mas o mais importante é que na esfera política a nossa voz será ouvida. Alguém vai apresentar todos os nossos problemas, tudo que nós passamos no nosso dia a dia, tá certo? Mas Marcos, eu queria lhe ajudar, mas eu não posso votar em você porque eu não sou de Salvador, Bahia. Você pode sim. Eu estou lançando uma campanha para que você possa me ajudar financeiramente. Eu preciso de recursos, pelo menos, para pagar um contador e um advogado porque é obrigatório a assinatura dos dois na nossa prestação de contas. A resolução TSE 23463, de 2015, ela orienta sim. Portanto, eu estou à procura de pessoas que possam doar mínimo R$ 100. Essa doação tem que provir de pessoa física com depósito identificado, nome e CPF. Não pode vir de pessoa jurídica, partidos políticos, empresas, sindicatos. Desculpe, não de partidos políticos. Partidos políticos podem sim, mas sindicatos, empresas privadas, elas não podem doar. Por isso, eu dependo do meu eleitor. Eu dependo daquele que entende que a categoria precisa ser representada. Eu vou fornecer a conta corrente para vocês. Vocês se dirigem ao banco, faz o depósito identificado com seu nome e CPF. E esse depósito não pode ultrapassar 10% do valor que você declarou no seu Imposto de Renda 2015. Tá bom? Vamos começar de baixo. Mas esse é o primeiro passo. Eu tenho certeza que com o trabalho, com dedicação, com boa articulação, a gente consegue aí angariar apoio para a nossa campanha. Multiplique essa ideia, conto com você. Vamos à luta. Não se menospreze porque é um vereador, porque dele pode surgir grandes coisas. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.